Oi gente, bem-vindos ao meu canal, vamos para o nosso vídeo de hoje pessoal com seleções de produtos e ofertas nas casas Bahia e espero que gostem das promoções, se gostarem pessoal deixa seu like e inscreva-se, muito obrigada e vamos ao vídeo. Vamos começar pessoal por essa cama box conjugada de casal da Ortobon, é turim, ortopédico com ortopilum pessoal, branco cinza, estava R$ 1.048,95 e agora está saindo por R$ 799,00 ou até R$ 8,00 pessoal de R$ 99,88 sem juros. E agora pessoal, vamos dar uma conferida nas próximas promoções. E agora pessoal, vamos lá. E agora pessoal, vamos lá. E agora pessoal, vamos lá. The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago E se gosta gente, lia a Stacia pra acompanhar desse tipo de conteúdo Inscreva-se no meu canal Ativa o sininho pessoal para receber as notificações Deixa o like de vocês Muito obrigada e vamos para as próximas ofertas I ain't going back I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself You keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going live Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago We'll be right back Way back a year ago We'll be right back 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 Deixe seu like Muito obrigada E vamos para as próximas ofertas We'll be right back We'll be right back We'll be right back Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso gente que eu podia compartilhar pra vocês Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje Se gostaram deixa seu like e inscreva-se Muito obrigada pessoal e até mais